Galera, esse item aqui você vai ter que tá pegando rapidão, entra no mapa que eu tô achando, você vai tá nascendo ali, mano, sobe pra esse local aqui, ó, e entra aqui, beleza? Lembrando, se você demorar, não vai tá conseguindo tá pegando o item. Vem aqui nesse local aqui, mano, e vai tá colocando esse código aqui, ó, mano, FC-SantaHead, beleza? Clica em Render aqui, beleza? Vai tá carregando, e tá aqui o item que você vai tá ganhando, beleza? Lembrando, galera, já pega ele o mais rápido possível aí, porque, mano, como tá bastante fácil de pegar, é basicamente um código de item grátis, acaba que vai acabar muito rápido, beleza? Mas fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!